Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, hoje estou mais feliz do que pinto no lixo, olha o que encontrei ontem à noite num garimpo, já tinha desistido de encontrar essa moeda e ontem a gente garimpou no moeda do real, o amigo falou assim, tem umas moedinhas velhas aí que não valem nada, aí me deu, mas eu cheguei em casa, fui dar uma olhadinha, botei a lupa, quando olhei aqui a moeda do boiadeiro do ano de 1990, uma moeda rara, tinha umas 40 dessa aqui de 89, já até fiz vídeo com essas moedas aqui de 89 anunciando essa aqui, mas eu nunca tive essa de 1990, então aqui ó, as duas moedinhas, tá lá, de um centavo, até bem conservada, praticamente não circulou essa moeda, praticamente é uma flor de cunho, tava num saquinho de pano, então olha só, então essa aqui pessoal, essa moeda aqui de 89, teve uma quantidade cheia de 208 milhões, olha a diferença, 208 milhões, todo mundo tem essa moedinha aqui, agora essa de 1990 pessoal, além de ter sido com ainda apenas um milhão de peças, cruzado novo, quando ela tava saindo essa moeda, ia sair, entrou o cruzeiro real, então essas moedas não saíram todas, e talvez pode ter aí 200 mil moedas, talvez nem isso, perdidas Brasil afora, é muito difícil, olha nem loja de nomes demais que eu encontrei essa moeda de 1990 aqui, tá, então eu tô muito feliz que eu encontrei essa moedinha, eu vou mostrar no catálogo quanto está o valor dessa moeda aqui, soberba e flor de lei, nem mostra o MBC, que é uma moeda que praticamente não circulou, então antes queria convidar todos vocês para me seguirem nas redes sociais, não perca, porque todo dia a gente coloca vídeos, vídeos, né, antigos, vídeos recentes, vídeos de retrospectiva para a gente relembrar, vídeos que fizeram mais sucesso, vídeos recentes do canal, vídeos só de moedas, ou, fiz, criei também uma playlist, duas playlists com cédulas e moedas internacionais, e no dia 4 de julho, na segunda-feira, eu criei uma playlist só de moedas americanas, todo dia tem gente perguntando sobre moedas americanas aqui, então, dá uma chegada lá, dá uma olhadinha, e não se esqueça daquele like, daquele joinha, pessoal, aqui vale a pena essa moedinha de 1990, eu sei que muitos de vocês, acho que 90% que vai responder aqui não vai ter essa moedinha, moeda muito rara, então, por isso, que vale a pena, de vez em quando, vocês dão uma olhada aqui, outra ali, pega essas moedas, pega uma lupa, dá uma olhada, dá uma reconferida, que às vezes, só, acontece de você encontrar uma moedinha perdida aí Brasil afora, certo? Então, essa moedinha aqui, pessoal, não se, você tiver uma moeda dessa, ah, mas no catálogo tal, tá mostrando tal, não sei quem falou que isso aí vale 20 reais, moeda dessa não vale, não se vende por menos de 300 reais, se você me oferecer 500 contas nessa moeda aqui, eu não vou vender. Então, aqui é a moedinha do boiadeiro, 1989, 1990, de 89 teve moeda pró, vale 350, tá? É moeda raríssima, também é de 90, ó, de 89, 208 milhões e 100, é muita moeda, agora é de 90, ó, apenas um milhão de peças, aqui no catálogo tá marcando a flor de cunho 100 reais, tá? Mas, você tem essa moedinha aqui, ó, é acima de 300 contas uma moeda dessa. Tem quantas moedas que se perderam, ó, que dona a pontinha dos dedos dessas moedas aqui, ó, 1989 e 1990, vídeo inédito pela primeira vez, as duas moedas juntas, que é muito difícil alguém ter essa moedinha aqui do boiadeiro de 1990. Pessoal, obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo. As moedas aqui, ó, pra ver o reverso e o anverso. Obrigado.